Fala galera, beleza? Meu nome é Miguel, hoje estou aqui para mais um vídeo aqui de sábado Muito bem, um vídeo aqui de sábado, já chega aí de no like e já se inscrevendo se você não é inscrito Porque tem vídeo todo dia a partir das 6 horas pra baixo, 6 horas da tarde pra baixo E eu acho que nas sérias vai ter uma compilação de 2 vídeos por dia É por o party, né? Por o party, né? Agora ela está aqui comigo, esse gato feliz e amoroso está aqui comigo E hoje galera, peraí, deixa eu ver Eu acho que está meio errado pra vocês, né? Está assim, peraí Eu acho que está... Pra vocês, no vídeo passado, eu estava assim É assim, que é totalmente ilegal pra mim Desculpa porque eu estava assim, né? É porque faz 3... Não, 2 meses que eu não gravo o vídeo Agora está assim, a gente vai gravar assim, legalzinho Porque é uma obrigação de a gente gravar assim Eu estou dormindo no chão, cara Acorda, meu filho... Eita, minha mãe Acorda, meu filho, acorda Acorda, acorda, acorde Acorde, acorde Acorde, senão a vida vai acabando Bom, galera, eu estava vendo um vídeo do Pyong Pyong Lee Pra quem não conhece Pyong Lee é esse cara aqui Pyong Lee é esse cara aqui, ó Ele é... Ele é... Ele tipo... Ele tipo fica... Apaga a sua memória, tipo, hipnotiza você E ele conseguiu me hipnotizar nesse vídeo aqui, ó Nesse vídeo que... No nome, eu não sa... É que eu não sabia o meu nome Eu não sabia Ele perguntou sobre idade Idade... Nossa, tosse Ele perguntou sobre idade E perguntou o meu nome e o meu sobrenome Eu não sabia Tipo, eu falo Ah, deixa Eu sei o meu sobrenome Mas eu não sabia Eu nem sabia Ficou na minha ponta da minha língua Mas eu não sabia Eu não sabia Aí ele... Ele fez assim E voltou É, voltou Voltou, né, cara? Voltou Voltou E aí, eu voltei Eu já sabia o meu nome Meu nome é Miguel Henrico Bispo Costa Baptista Meu, eu tenho 10 anos Peraí que foi Ih, mano Nossa Olha isso Minha meia está furada Furada Sei por que minha meia está furada? Não sei Não faço uma ideia Está furada, mano Uma novinha É o Gael que fica pegando meu pé Às vezes Esse gato Esse gato Ele não acontece com minha mãe Não, isso aí Minha mãe não acontece com ela, não Meu gato passa aqui, ó Eu estou passando aqui O gato vem no meu pé, mano Esse gato traiçoeiro Seu traiçoeiro 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 Mas, galera Eu não vou encerrar o vídeo, né Três minutos de vídeo Não Eu vou mostrar Umas coisas aqui Da casa Que eu acho que vocês nunca viram em casas Eu acho que vocês nunca viram O que você está vendo? O Gael está vendo coisas Mas é costumes que eu faço Costume, é Costume Eu vou mostrar o primeiro costume que eu sei Que é esse aqui, ó De chaveiro Está vendo esse chaveiro? Está vendo? Eu nunca consigo fazer isso aqui, ó Esse aqui, ó Assim, ó Você pega a chave assim, ó E bota aqui, né Eu não Eu acho que é assim, ó Fica assim, ó Bota a chave assim, ó E fica assim, ó Esse é o costume que eu tenho É assim que é o meu costume Tenho o maior costume de fazer isso Assim, ó Eu não sei por que eu tenho costume de fazer isso Não sei, né, mãe? Não sei E eu tenho um costume da minha vida Que eu faço assim, ó Minha mãe eu acho que faz Quando ela vê o carregador Eu saí com o meu pai Sei lá Com umas pessoas aí Ela sempre faz assim Eu chego Ela está assim o carregador, ó Está assim, ó O carregador está assim Todo roladinho Mano, eu fico P da vida por causa disso, mano Eu não gosto que ela fica fazendo assim, mano Tem que deixar o carregador Assim, ó Assim Porque eu vou usar É o meu rolê de ficar Ficar assim, ó Ela bota assim, ó Bota assim, né Bota assim Aí você tem que ficar tirando, mano Meu meu costume do caramba, mano Mó chato Fazer isso O costume da minha mãe Mó chato, né, velho? Não é mó chato Não é mó chato E o costume que eu mais tenho nessa vida O que eu mais tenho É na cama do gato Mano, eu não aguento essa cama, mano Eu não aguento Mano, toda hora que eu vejo a cama Né, assim, ó Minha mãe arrumou a cama hoje, né Eu acho que ela arrumou Uma arrumadinha, limpinha, assim, ó Eu faço isso Eu não sei porquê Eu gosto de fazer a cama dele Mas esse gato Ele fica dormindo Tudo isso Ele fica dormindo aqui no quarto Aqui na sala No banheiro Tudo ele fica dormindo, né Hoje mesmo Olha o que ele fez na porta Olha aquela porta Você não tá conseguindo ver Eu vou aproximar Olha isso Ele fica assim, ó Com a pata Né Você acordou Tá achando safado 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 Eu vou bater nele Eu vou fazer um carinho Nelinho aqui, ó Mano, gato Eita Não, vem aqui Ó, ó, ó Onde que ele gosta de fazer Solta 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 Vira 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 Pra gente mostrar pra galera Eu gosto de fazer carinho nele aqui, ó Aí ele gosta Olha a cara dele Manso E às vezes Eu olho pro rabo dele E o rabo dele tá balançando Porque quando o rabo balança Se vocês não sabem É porque o gato Tá furioso Mas Gato 3, 3, 2, 1 K.O. Ih, da peixe Capiroto Cicato Cicato Capiroto E como no último vídeo Eu mostrei o meu Xbox Eu vou mostrar Que não tá ligando E eu vou mostrar Umas coisas pra vocês Mas, peraí Peraí, deixa Eu vou botar O que que aconteceu? Tá caro um bagulho ali, mano Ovo barulho Vou botar Vou botar Vou botar Vai, do alguém Deixa eu mostrar Pra vocês Eita Eita, caiu Deixa eu pegar O carregador Não, eu acho Que tá descarregado Já Vou mostrar pra vocês Uma coisa Que é minha infância Total Isso aqui Pra quem não sabe Que é isso Isso é um PSP 2009 Um PSP 2009 Meu pai comprou pra mim Acho que em 2000 Quando eu tinha uns 4, 5 anos Em 2012 2012 2013 Isso que liga Não tá ligando Porque tá sem bateria Né, galera Mas isso Liga Peraí Deixa eu botar Pra carregar Calma aí Vou botar aqui pra carregar Calma aí Galerinha Calma aí Calma aí Eu acho que já tá carregando Ae Ligou, ligou Galera Ligou Ligou Olha aqui Olha isso Olha isso Galera Olha isso Daqui Não Isso marcou Minha infância Total Hoje é Dia Hoje é dia que é Hoje não Hoje é mês Hoje é mês Hoje é mês É mês Seis Hoje tá no mês Seis Dia Hoje é que dia Dia Três Doze Três Três Doze Galera Que dia é hoje Três Doze Fui lá no calendário Ali, galera Calendário Hoje Peraí Vamos ali no calendário Pra ver que dia é hoje Porque eu Não sei que dia é hoje Hoje é sábado Dia quinze Dia quinze Sábado Vamos orar Hoje é dia quinze Certo De dois mil E dezenove E agora São Acho que Que horas são Não sei que horas são Galera Eu vou botar umas Cinco da tarde Yes Patice Olha isso Galera Não Meu Deus Isso aqui Não tem jogo Porque eu fui Um Vagabundo Idiota Que desistalei Todos os jogos Tinha Calfdude Tinha Jogo de carro Tinha até God of War God of War O primeiro God of War Eu acho que é o primeiro Segundo Sei lá God of War Quentos Tinha todos os jogos Mano Que que a mula A mula fez Desistalou Aqui ó Não há jogos Deixa a história Deixa eu ver Deixa a história Aqui Apertou É normal O negócio Opa Minha ceia Tá carregando Tá verificando Isso aqui Isso aqui Marcou minha infância Deixa eu cancelar Aqui Isso aqui Dá pra fazer Várias coisas Galera Isso aqui dá pra fazer Dá pra Gestão de contas Tá Isso aqui dá pra botar No Youtube Dá pra botar no Youtube Eu vejo vídeo aqui Dá pra fazer um monte de coisa Rádio Deixa eu botar uma rádio Aqui Rádio Não Skype Tem até Skype Aqui o Skype Skype Tem Skype Rádio da internet Aqui Isso aqui Dá pra fazer várias coisas Galera Isso marcou minha infância Isso aqui É infância Isso aqui É conteúdo Pra mim Eu tô tentando aqui Mas não tá indo Né Não tá indo Nessas partes Tá galera Eu vou Esse vídeo aqui É da hora Tá legalzinho Mostrando o PSP Né E vai continuar Nessa bagaceira Cancelada Aí a gente Vem aqui Ota O que é isso Ficou branco É porque Tá na hora Que o vídeo Acabou Né Galera Tá na hora Que o vídeo Vai acabar Né Ficou branco Isso aqui Eu vejo E depois Falo pra vocês O que vai acontecer Tá galera Mas foi isso O vídeo Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Galera Esse vídeo Ficou Tá tão Longo Esse vídeo Três minutos Até amanhã Domingo Falou Já se inscreve aí No canal Já deixa o seu like Isso vai ajudar Falou Tchau E agora Sobe poeira